Vai chegando o mês de junho e com muita animação, as pessoas se preparam, está chegando o San João, milho assado, pamonha, canjica e quentão, quadrilha, fogueira, bandeirinhas e um enorme balão, professor Fernando Pontes e o canal TV Piratez, juntos nesta animação. Embora seja um vídeo que já comece com poesia, não estamos hoje na poesia desafiando a arte. Hoje trazemos questionamentos importantes sobre o início de tudo, das festas juninas, do nosso, uma pausa para a arte. Vamos aos seguintes questionamentos. Qual é a origem das festas juninas? Como elas chegaram aqui no Brasil? Qual é a importância delas para a nossa cultura, a cultura nordestina? Responderemos a estes e outros questionamentos aqui mesmo neste vídeo. Fique conosco até o fim. Cario Buscador de Conhecimento Hoje o nosso vídeo está fantástico, fazendo um resgate da nossa cultura nordestina agora no mês junino. É muito importante, você que é brasileiro, você que é nordestino, pernambucano, assista este vídeo, confira as informações e não se esqueça de fazer a sua matrícula, responder a sua chamada e ativar o sininho para chamar você sempre que vídeos importantes como este esteja começando. Vamos lá a nossa aula fantástica de hoje sobre as festas juninas. Origem das festas juninas Os historiadores apontam que as origens das festas juninas estão diretamente relacionadas às festividades pagãs realizadas na Europa, na passagem da primavera para o verão, momento chamado de solstício de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Para melhor entendermos isso, é preciso considerar que o solstício de verão no hemisfério norte acontece exatamente no mês de junho. As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos e europeus começaram a ser cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal religião do continente europeu. Assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Essa foi uma prática comum da igreja católica. Para facilitar a conversão dos diferentes povos, fazia-se uma aculturação das festividades, adicionando ao calendário católico e acrescentando nelas elementos cristãos. Outra festa na qual essa prática se repetiu, por exemplo, foi a comemoração do Natal, que acontece todo mês de dezembro. A cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo, exatamente na época da passagem para o verão, entre as quais se destacam Santo Antônio, homenageado no dia 13 de junho, São João, 24 de junho e São Pedro, no dia 29. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam um novo significado. A chegada da festa junina ao Brasil. O começo da festa junina ao Brasil remonta ao século XVI. As festas juninas eram tradições bastante populares na Península Ibérica, Portugal e Espanha. E por isso foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização. Assim como muitas outras tradições, quando introduzida no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência a São João. Mas, ao longo dos anos, teve o nome alterado para a festa junina, em referência ao mês no qual ocorre junho. Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso, conotação essa que se perdeu em parte, uma vez que é vista por muito mais uma festividade popular do que religiosa. Além disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das zonas rurais. O crescimento da festividade aconteceu, sobretudo no Nordeste, região que atualmente possui as maiores festas. A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, localizada no estado da Paraíba. Em 2017, a estimativa do evento era receber aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas. Durante as festas juninas, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas, também a produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, mel de moleque, além de bebidas como o quentão. Outra característica muito comum é de se vestir de caipira de maneira caricata. Não podemos esquecer também que Caruaru é conhecida como a capital do forró. E então, meu caro buscador de conhecimento, aprender um pouco mais sobre essa cultura muito bonita, cheia de muitas histórias e tradições, E aqui em Pernambuco, ela é muito diversificada. Ela está muito caracterizada aos elementos juninos, a roupa, o chapéu de palha, a quadrilha junina, que é muito importante, hoje tendo também a quadrilha estilizada. Mas nem por isso perdemos a nossa tradição. Espero que você tenha gostado bastante desse tipo de vídeo e continuaremos incentivando a nossa cultura de diversas formas. Então, deixarei aqui na tela final a nossa playlist arte, com quase 60 vídeos muito importantes falando de poesia, falando de cultura, também incentivando a leitura. Fique aqui conosco e com certeza nos encontraremos no próximo vídeo, na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.